Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, público que nos acompanha pela internet, demais colegas vereadores, boa noite a todos. Na verdade, serei breve, mas é mais para relatar uma resposta de um requerimento, um assunto que a gente vem abordando há algum tempo, mas eu espero um posicionamento por parte do Poder Executivo acerca desse questionamento que fizemos. No ano que vem, foi prometido ao corpo docente do município a equiparação, inclusive o presidente que se faz presente esteve nas reuniões da gestão participativa, juntamente com o vereador Bruno, e anunciaram essa benéfica junto aos docentes que há alguns anos vem pleiteando e buscando essa equiparação salarial. E, para isso, nós extinguímos o plano de metas. Nós, através de uma lei, nós acabamos extinguindo o plano de metas para que seja feita essa equiparação, pois o município não teria orçamento para fazê-lo. No entanto, venho aqui buscando algumas respostas e, quando eu indago a secretária, por exemplo, ela me responde aqui que está no setor de contabilidade e esperando os devidos parâmetros legais. Vou até fazer a leitura da resposta do requerimento. Informo, eu pergunto se o corpo docente do município de Capivari será contemplado com a equiparação salarial para o orçamento de 2020. Na ocasião, eu complementei aqui o orçamento que se encontrava em apreciação pela casa. A resposta que obtive é informamos que o assunto se encontra nas devidas pastas para sua realização de forma legal e cabível. mas detalhes podem ser obtidos nas peças orçamentárias no setor de contabilidade na prefeitura. Detalhe maior disso, é importante dizermos, não tem conversa informal outra vez com o presidente, o presidente falou, Denilto, isso foi prometido em assembleia. Procede, presidente? Foi prometido em assembleia. Procede, sim. E está registrado em ata. Eu acredito que seja impossível que os professores não sejam contemplados. Mas eu gostaria de mais essa confirmação por parte do Poder Executivo. Uma resposta no requerimento onde deixassem os professores mais tranquilos, pois a gente vem sendo questionado junto a eles. e eles encontraram na gente esse porta-voz. E eu gostaria muito que, se possível, o Poder Executivo e a pasta responsável, assim como foi apontado aqui no ofício 191, barra 2019, assinado pela secretária Marília Aparecida de Oliveira Cardoso, fosse confirmado pelo setor no qual ela apontou que se encontra esse estudo. No mais, senhor presidente, é isso que eu tinha para dizer. Uma boa noite a todos. Tchau, 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 tchau.